Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela, é ela, é ela Inteligente é ela, sarada que é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, é ela, é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão É a dama, vagabundo Não tem conversinha, não tem blababá Se quer vir com caô, então entra na fila Sou a dama do pagode e não passo pano Se tá de roupa curta Se tá no faredão Se ela quer beber Se não quer respeitar Meu corpo, minhas regras Todas as mulheres merecem respeito Eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Eu empino mesmo Chacoalho mesmo Eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Eu empino mesmo Chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Eu empino mesmo Eu chacoalho mesmo Eu, eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Viola! Empoderada, cantora, compositora Empresária, preta e favelada Vim ao mundo pra operar onde eu quiser Meu sobrenome é competência E meu nome é mulher Viaja aí, ô! Viaja aí, ô!